Olá, eu sou a Inês Gaia e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos à nave do autoconhecimento. Olá a todos, bem-vindos a mais uma viagem, mais uma semana em que vamos viajar aqui na nossa nave. Hoje tenho aqui uma convidada diferente, diferente, assim, eu ultimamente também tenho tido alguns convidados que são diferentes daquilo que tem sido assim o mais normal, pessoas dedicadas ao autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Mas eu acho que vai ser uma conversa incrível. Bom, antes de apresentar, vou deixar-vos aqui a sugestão albatros da semana, que é o livro O Mindset do Sucesso, um livro de Lewis House e que fala sobre a excelência que está dentro de nós, fala sobre o poder da nossa mente e de regularmos a nossa mente e empoderarmos a nossa mente para os resultados que queremos alcançar. Então fica a sugestão da semana e vou já apresentar a minha convidada de hoje. Fiquei muito contente dela ter aceito o meu convite para viajar connosco aqui na nave. Então, ela é a única mentora jurídica em Portugal, é mãe de três, já sei que duas meninas, duas raparigas e um rapaz, é empresária, é especialista em direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. A história dela é uma história de empoderamento. Uma mulher que criou três filhos sozinha, que ultrapassou a violência doméstica, que terminou uma licenciatura em direito aos 35 anos e aos 44 abriu o seu negócio de sonho. Portanto, só por isto já é uma super inspiração ter aqui e recebê-la. A sua missão neste momento é ajudar o maior número de pessoas a conquistarem a sua dignidade através do conhecimento dos seus direitos. Isto é um super propósito e foi exatamente por isto que eu senti de ter aqui connosco a Rita Rocha. Bem-vinda. Obrigada. Para já, sinto mesmo de lhe dar os parabéns pela coragem. A coragem de mudar, a coragem de transcender tantas adversidades também que já passou. Acho que define aqui também muitas mulheres que têm esta coragem. É preciso ter coragem e no nosso país é preciso ter uma coragem às vezes redobrada para sair de situações como, por exemplo, eu fui lá uma vez fazer um comentário porque passei por uma relação abusiva aos 20 anos e vivi situações limite em que às vezes nem os meus vizinhos se queriam e se quiseram envolver e marcou-me muito um post que fez na altura a falar disto e fui lá comentar porque de facto nós estamos num país que infelizmente a justiça não defende e não protege. Eu posso dizer isto porque eu passei por isso e sei que a Rita também de alguma forma certamente terá passado não protege e não defende pessoas, mulheres, não falo só de mulheres obviamente que passam por situações limite e eu lembrei-me e por isso fui lá comentar nesse dia lembrei-me de ter pedido uma vez ajuda ao meu vizinho da frente e das pessoas estarem em casa e não me abrirem a porta e eu ali tive consciência de que, ok, estás tu contigo. Sentiu isso alguma vez também, Rita? Sentiu muitas vezes, muitas vezes mesmo mas eu acho que isso, eu concordo consigo mas isso não se aplica só, infelizmente, à questão da violência doméstica se aplica-se em muitas áreas da nossa vida em muitas situações, em muitas circunstâncias primeiro porque eu acho que as pessoas têm eu acho que há dois tipos de pessoas os fazedores e os observadores e os observadores não gostam que os fazedores façam eles não querem o que os fazedores têm querem o que eles não façam e isso muitas vezes leva a que haja um determinado tipo de pessoas que não fazem a mínima ideia do que é empatia não fazem a mínima ideia do que é enfim, solidariedade não fazem a mínima ideia do que é ajuda ao próximo porque o seu único propósito na vida é simplesmente fazerem com que o outro não faça o outro não pode fazer infelizmente isso em Portugal não sei se é cultural, se não é mas está muito enraizado mas em relação à violência doméstica, sim olha, por exemplo uma vez recebi um comentário hoje riu-me, na altura chorei muito era um grande amigo pensava eu que me disse assim ah, mas mas ele bateu-te, não sei o quê também não estou a ver como mas o que é que tu fizeste? eu achei aquilo lembro que aquilo na altura foi atenção e no meu caso nem fui eu que apresentei denúncia queixa por violência doméstica por acaso, enquanto isso até tenho uma opinião muito diferente daquela de hoje em dia eu considero que o crime de violência doméstica não deve ser um crime público não tem nada que ser um crime público e acho que as pessoas estão muito enganadas quando acreditam que pelo facto de qualquer um poder denunciar uma situação de violência doméstica estará eventualmente a ajudar a pessoa que está envolvida naquela situação porque isso é uma mentira que contam às pessoas porque também como eu digo as pessoas que estão envolvidas nestas situações estão enquanto querem ou enquanto não têm um plano ou enquanto não tomam uma decisão é um bocado como é um bocado como uma droga não que eu alguma vez tenha sido toxicodependente mas é um bocado como uma droga mas sim mas já existem estudos que provam que este tipo de relação é um tipo de relação que causa mesmo dependência ah pronto não sabia causa dependência a nível estou a dizer isto por intuição a nível dos químicos que nós segregamos e que são semelhantes àqueles da droga é uma relação que tem um padrão muito específico e eu acredito que as pessoas se deixem ficar constantemente envolvidas naquilo como se estivessem numa roda como o rato na roda e têm muita dificuldade em sair daquela bolha mas eu defendo e acredito e não tenho dúvidas que só está numa situação de violência doméstica só estão aqueles aqueles que querem aqueles que ainda não decidiram sair e também só sai quem quer independentemente da gravidade da situação sai quem quer e depois também considero que obviamente não vou falar sobre os tribunais porque infelizmente ao longo da minha vida sempre que eu falei das únicas duas vezes que eu falei sobre a atuação dos tribunais em Portugal fui altamente penalizada portanto não vou falar sobre os tribunais mas eu creio que as pessoas já começam a ter uma noção de que os tribunais realmente não defendem as mulheres mas também não defendem muitas situações de vulnerabilidade infelizmente isso não devia ser assim e por isso eu continuo a dizer que essa é uma decisão e uma escolha própria e que não deve depender de terceiros e que ninguém acredite que depende de terceiros sair dessa situação depois há todos uns outros negócios relacionados com este tema não é? mas que também nem vale a pena comentar mas infelizmente manipula-se muito a opinião das pessoas e a mim choca-me porque normalmente manipula-se a opinião das pessoas em situações de especial vulnerabilidade as pessoas que estão doentes ou as pessoas que estão que estão numa situação de fragilidade e isso a mim choca-me acho que é foi uma das coisas que a moveu para mudar a sua vida e hoje dedicar-se quase exclusivamente a ajudar pessoas realmente a conquistarem a sua dignidade através do conhecimento e da informação foi foi o que é que fazia? estávamos a falar em óbvio porque as pessoas as pessoas eu imagino o que é que o comum dos cidadãos quando eu digo comum das pessoas são as pessoas que não têm conhecimentos eu considero conhecimentos acima da média certo? porque eu estudei direito fiz uma licenciatura fiz uma pós-graduação portanto eu tenho conhecimentos acima da média mas eu imagino a tortura e o suplício que é para as pessoas que não têm o conhecimento básico o mínimo dos mínimos e só me apercebi mesmo disso em 2020 quando comecei a ver que realmente as pessoas aceitavam tudo todo o tipo de violações dos seus direitos aceitavam prescindir da sua dignidade não deixarem se tratar como se fossem lixo humano sem isso será uma coisa cultural também em Portugal ou será um cenário acho que é uma técnica obviamente que é uma técnica de manipulação não é? no caso parece-me até que o marketing estuda isso porque isso até vem um bocado e eu nos últimos anos tenho estudado um bocadinho de marketing para perceber também com esta presença no digital porque eu sou uma pessoa que faz controle ao altilite quando o computador não está a funcionar eu tive que começar a perceber qualquer coisa e o marketing tem uma técnica muito interessante de manipulação da opinião não é? que é através do despoltar do medo portanto daquele botão do medo que leva a que as pessoas ao sentirem que têm um problema aceitem uma solução e eu creio que essa técnica de controle da população e das massas é utilizada muito hoje em dia pelos governos e pelos políticos etc os políticos enfim da nova geração por assim dizer também porque há uma grande crise de valores não é? isto não tem só a ver eu acho que é uma conjuntura é toda uma conjuntura mas sim foi isso foi perceber que deve ser um calvário não fazer ideia de nada de quer dizer eu fui surpreendida com dúvidas com perguntas que eu nunca pensei nunca pensei que pessoas adultas tivessem e atenção e eu até fiquei um bocadinho com aquela síndrome como é que se chama nas redes sociais chama-se síndrome de do impostor não é? porque fiquei ao princípio tinha a sensação que as pessoas podiam pensar que eu achava que elas eram ignorantes não é? mas não é nada disso realmente ninguém é obrigado a conhecer aquilo que não lhe é dado a conhecer portanto e há um conjunto de conhecimento que é básico e que deve ser disponibilizado naquilo que se entende como um ensino obrigatório até porque tem a ver com a própria cultura dos portugueses neste caso e que não é então fui surpreendida com perguntas com dúvidas ainda hoje sou todos os dias qual é aquela pergunta que lhe fazem imensas vezes e que lhe fazem muitas muitas repetidas muitas vezes eu estou agora a acabar um e-book que é sobre as 50 melhores perguntas do Massa de Direitos Fundamentais mas há porque há perguntas que são são repetidas claro são muito frequentes mas sei lá perguntas como marcaram uma reunião para fora do meu horário de trabalho ao sábado e agora tenho que ir eu tenho formação ao sábado e ao domingo sou obrigada a ir disseram-me que tinha que fornecer os dados clínicos do meu filho na escola não sei tudo perguntas que não que eu não imaginava que fossem ou seja dúvidas à partida as pessoas deveriam saber o mínimo que têm os seus direitos para não transferirem o exercício dos seus direitos para outros uma das perguntas que eu tinha aqui para lhe fazer na verdade já falámos um bocadinho sobre isso que é este não haver interesse por parte de quem está a comandar aqui o barco de informar as pessoas nós percebemos isto quando acontecem coisas graves sim por exemplo agora vimos há pouco tempo que aconteceu uma morte por causa de uma coisa que estou a ensinar há três anos foi desmentida na televisão na SIC por exemplo e há três anos que eu ensino isso e que explico como é que se deve fazer até que agora aconteceu uma morte como é lógico qual foi a notícia há três anos que eu explico que o direito ao acompanhante do utente do Serviço Nacional de Saúde é um direito garantido na lei portanto ninguém tem que aceitar ir sozinho a uma unidade do Serviço Nacional de Saúde e obviamente que este direito é uma razão de ser porque os direitos são todos é tudo muito racional não tem nada a ver com emoções isto é uma razão de ser isto tem a ver obviamente com o princípio da dignidade da pessoa humana porque a pessoa está numa situação de fragilidade e portanto considera-se que é elementar que é uma questão de dignidade ela estar acompanhada de alguém da sua referência que lhe deu algum conforto que a acompanhe numa situação como a do acesso à saúde até que por fim infelizmente morreu uma pessoa porque entrou no Hospital de São Francisco Xavier barraram a entrada do marido e a senhora que por acaso tinha Alzheimer acabou por sair sozinha do hospital e ser encontrada morta dois meses depois numa valeta a poucos metros do Hospital de São Francisco Xavier e portanto e eu sempre disse procurar os meus vídeos até do início eu sempre disse que um dia ia acontecer algo mais grave tal como digo que vai acontecer também nas escolas já disse muitas vezes está gravado em lives onde afirmo isso e portanto digo e parece-me que neste momento também já é difícil de não pressentir que alguma coisa grave vai acontecer mesmo mas pronto mas eu faço o que posso e ajudo quem quer aprender não possa ir lá ao sítio fazer pelas pessoas claro ultimamente tenho visto e tenho acompanhado o trabalho da Rita acho Rita de uma coragem exemplar de trazer temas que são fraturantes e que são muitas vezes polémicos eu acho que em Portugal não aprendemos a desenvolver muito pensamento crítico não exatamente se calhar até por causa desta questão aqui ninguém nos ensina a desenvolver pensamento crítico porque também não convém e por isso é que realmente me chamou muito a atenção o seu trabalho e a sua postura porque de facto independentemente o julgamento da crítica do que não deixa de colocar o seu posicionamento sobre as coisas e eu acho que nos faz falta mais pessoas que não venham simplesmente só largar ali uma uma aposta de pescada como se costuma dizer mas que fundamentem um pensamento crítico e que gerem esta discussão que pode ser uma discussão saudável e que devia ser hoje em dia e devíamos aproveitar mais as redes sociais que nos conectam de alguma forma para termos este tipo de discussão que possa ser saudável e não ser só um chorrilho às vezes de ódio digital ninguém tem paciência já para isso mas admiro-me muito por isso Rita por ter essa essa coragem também até como mulher acho que representa aí um o arquétipo também de da mulher que se chega à frente e que fala e que diz a sua a sua a sua opinião fundamentada também naquilo que estudou e e esta esta é a questão não é não há interesse em que nós desenvolvamos pensamento crítico eu acho que que a Rita aí está a fazer a diferença por estar no fundo a criar quase que como quase como uma escola um exército um exército de pessoas que pensam que estejam dispostas a pensar porque é uma coisa que eu insisto muito no Master por exemplo em obrigar as pessoas a pensar não é só aprenderem o que eu estou ali a ensinar e por isso é que é uma mentoria porque eu obrigo as pessoas a pensarem naqueles termos com aquelas ferramentas e a desvencilharem-se por si porque não há nenhum incentivo em lado nenhum desde o pré-escolar até a vida adulta inserida nas empresas ou no mercado de trabalho não há nenhum momento em que se obrigue o indivíduo a pensar é questionar desenvolver um raciocínio e argumentar até pelo contrário Rita eu trabalho eu trabalho na área do desenvolvimento pessoal e uma das coisas que eu sinto muito nas pessoas com quem trabalho é primeiro as pessoas têm muita dificuldade em conhecer e em impor os seus limites é uma das coisas que eu observo muito e outra das coisas é que as pessoas têm medo de dar a sua opinião têm medo elas até podem pensar mas têm medo de expressar portanto não há uma um como é que se pode dizer isto não se incentiva e não se cria um ambiente seguro e saudável para as pessoas se expressarem com educação com respeito etc etc e colocarem os seus limites que também entra naquilo que a Rita faz que é exigir reivindicar os seus direitos eu posso me incluir no grupo de pessoas que não sabe coisas provavelmente que são coisas super básicas eu seria uma das pessoas que se calhar se trabalhasse por conta de outra era capaz de lhe perguntar posso ter uma formação ou sabe tenho de ir eu se calhar seria uma dessas pessoas só o facto da pessoa só a forma como a pessoa põe a pergunta que eu tenho de ir tenho mesmo que lá estar já mostra o medo que está aí por trás a pessoa tem medo até de perguntar da forma certa porque a forma certa é eu não tenho que ir ao sábado a uma reunião pois não certo e as pessoas até na forma como colocam dúvidas têm medo e posicionam-se como alguém cheio de medo mas já agora deixa-me dizer uma coisa isto do medo tem muito que se liga porque ao contrário do que as pessoas pensam e a maior parte pensa que as pessoas que não têm medo não têm problemas ou não têm consequências estão muito enganadas porque obviamente que há consequências sempre mas a questão é esta você tem que ter a hipótese de escolher as consequências que quer se é aquelas de ficar quieta e viver no medo se é aquelas de fazer alguma coisa por si e viver com alguma dignidade e eu sempre escolhi as de fazer independentemente das consequências e sempre arqueio com as consequências todas e é preciso estar consciente de que existem sempre consequências tanto por um lado ou seja todas as escolhas têm consequências é que é errado pensar que por não fazer nada por ser omisso por ficar quieto por obedecer cegamente é errado pensar que isso não tem consequências porque tem Rita tem falado muito como eu diria há bocado sobre a educação e sobre os direitos nomeadamente dos educadores e dos pais porque tem acontecido também várias situações que vem algumas vem a pública a grande maioria não vem existem governos que têm direito sobre os filhos das pessoas existem na Venezuela na Coreia do Norte isto é assustador mas de alguma forma a falta de informação em países que supostamente os governos não têm mas também é uma forma essa é uma área que a mim me deixa muito desconfortável porque eu tenho muita dificuldade em aceitar pessoas que não são capazes de deixar de beber um copo de água em nome do bem-estar dos próprios filhos isso a mim é uma coisa que me deixa desconfortável também tenho as minhas dificuldades e isso é uma coisa que de facto me transtorna não consigo entender como é que existem pais que não são capazes de pôr em primeiro lugar os seus filhos não consigo perceber depois há também aqueles que não os põem em primeiro lugar porque não têm lá está o mínimo de conhecimentos e não sabem como fazer portanto é nessa fatia que eu me foco os outros eu considero que são casos perdidos e o que é que está a acontecer hoje em dia ou seja porque é que tem colocado agora tanto ênfase nessa questão da educação e dos direitos que os pais têm por exemplo em escolher qual é a foto porque eu nem sabia que as pessoas não sabiam eu não sabia que as pessoas não sabiam lá está o mínimo acerca da educação dos filhos e o que é que é importante os pais saberem é importante antes de mais nada saberem que são os que decidem qual é a educação que querem para os filhos isso é a primeira coisa e a partir daí são os que decidem que modelo educativo é que querem para os filhos modelo de ensino querem para os filhos tem neste momento existem três tem três modalidades de ensino à despreceção tem muitas também tem muitas alternativas porque eu sei que há muita dificuldade das pessoas a terem os filhos numa modalidade de ensino que não seja presencial mas também existem muitas alternativas porque 2020 serviu também para algumas coisas positivas uma delas foi realmente um aumento exponencial das alternativas às escolas tradicionais e portanto há muita já muita oferta oferta que não se pensava que pudesse haver tão cedo mas os pais têm que saber posicionar-se e têm que saber relacionar-se com as escolas têm que saber impor as suas instruções têm que saber impor a sua vontade têm que saber dirigir por outro lado os próprios profissionais da educação também têm que saber que direitos têm têm que saber que não são obrigados a cumprir ordens ilegais quase que é uma coisa quase básica não é? e a partir daí também definirem a sua postura enquanto profissionais do ensino porque também têm responsabilidades repara eu há pouco tempo ouvi alguém que me disse que e que eu sei que é verdade que existem muito esta é uma situação muito frequente no pré-escolar que existem salas com um número de alunos absurdo e que têm só um só um adulto que é completamente proibido por lei é preciso x adultos por cada x número de alunos conforme o escalão etário e estas pessoas estão a tomar conta destas crianças são educadores destas crianças e não se apercebem que se acontecer alguma coisa porque só está ali um adulto a responsabilidade é deles e eu dou-lhe um exemplo há pouco tempo morreu uma criança numa creche em Alvalade porque enfiou a cabeça numas grados que é uma coisa que pode acontecer com crianças de dois anos e três anos não é? normalíssimo porquê? porque só havia um não sei eu gostava que me respondessem porquê? se nos deitarmos a adivinhar se calhar hoje em dia se os pais imagino que o filho está a sofrer bullying na escola isto é uma situação atual em que a criança sofre bullying ou sofre algum tipo de agressão e continuei para a escola isso é uma coisa que para a minha cabeça como é lógico não pronto para mim é uma dor imensa eu não consigo tenho dificuldade nem perceber mas ou seja o meu filho é agredido na escola eu sei que ele foi agredido e no dia seguinte ele vai para a escola eu não consigo perceber isto não consigo perceber este modelo de raciocínio independentemente de tudo a primeira coisa a proteger são os nossos independentemente de tudo portanto a primeira coisa a proteger é a integridade física e o bem-estar dos nossos filhos depois a seguir vai-se resolver o resto eu já sei que os agressores não têm que estar nas escolas e isto e tal primeiro tem que se proteger a pessoa que foi agredida como é lógico porque eu gostava que as pessoas também pensassem que ou que imaginassem por exemplo que os filhos estão num campo de férias no verão e um dos filhos é agredido e eu pergunto se vai voltar àquele campo de férias para conviver com o agressor ou se está num ATL e é espancado pelo responsável e no dia seguinte volta ao ATL mas a nível de direitos aqui a questão é a primeira claro os pais têm o direito de retirar a criança da escola do convívio não só têm o direito de retirar a criança da escola como têm o direito de exigir que os outros sejam afastados da escola para que o seu esteja depois presente na escola era isso que eu acho que as pessoas precisam de todas de ouvir e de saber portanto não vale a pena vir em diretores de agrupamento dizer que não têm mais que não têm mecanismo isso é tudo mentira é falso é completamente falso têm existe um estatuto do aluno não têm a vontade que é uma coisa diferente e portanto os senhores diretores de agrupamento sabem muito bem muitos deles seguem-me e inclusivamente ainda há pouco tempo recebi um convite para ir a um agrupamento para ver como é que as coisas estão ali em louco e portanto isto não é nenhuma mala pata como alguns dizem com os professores e com não tem nada a ver com isso mas os senhores diretores de agrupamento sabem que têm meios não têm coragem por alguma razão isso é uma coisa que as pessoas como cidadãos têm que perguntar aos responsáveis não sou eu agora têm meios e os meios são para serem acionados acionados e aplicados porque evidentemente que é o agressor que tem que sair daquele espaço e não vale a pena vir com conversas de consultas de psicologia e de não sei o quê porque isso não compete às escolas certo? as escolas têm um estatuto do aluno que têm de cumprir aconteceu isto assim assim o aluno foi espancado então deixa cá ver é o artigo não sei quantos muito bem medidas disciplinares inquéritos espancados espancados está uma queixa de crime não há muita dúvida não é? não tem muito que se diga hoje em dia até há vídeos portanto não tem muita ciência o inquérito é uma coisa rápida meia hora está feito certo? medidas suspensão durante até ao fim do ano letivo ou expulsão ou transferência de escola por exemplo agora claro que não há vontade nenhuma sabe porquê que eu trouxe esta questão? não só porque tenho visto a sua insistência em informar acerca deste assunto como também tenho um caso próximo da minha a filha da minha empregada já uma jovem com 16 17 anos viveu um terror na escola ao longo de sei lá um ano e ela mudou de escola mudou de cidade foi para uma escola numa outra cidade porque já não aguentava mais e já estava com ideação enfim com problemas que se agravam ao longo do tempo quando realmente as pessoas se sujeitam a isto a uma tortura que é diária portanto não houve neste caso específico por parte da escola dos diretores etc nenhum movimento para quebrar este ciclo portanto eu estou a trazer um caso que até nem era uma criança já estamos a falar de uma jovem mas que é igual portanto é igual e que e de facto somos nós que temos que lidar com a trauma com a dor mudar tudo porque não há esse suporte porque as pessoas não se impõem porque as pessoas simplesmente não sabem que direito está aí e não se impõem o que é que aconteceria isto agora eu aqui a viajar na minha maionese se 11 milhões de portugueses amanhã acordassem e se tivessem em medo esse é o meu sonho todos os seus direitos esse é o meu sonho imagino não é? era uma revolução era uma revolução pela consciência era um caso complicado sim esse é o meu sonho não digo 11 mas vá 6 já não era mal já não era mal pois claro com certeza com certeza é aí que está o poder pessoal ou as pessoas estão convencidas que o poder está exclusivamente na mão de alguns pequenos ditadores que se limitam a cumprir ordens e que estão dependentes de meia dúzia não claro que não claro há uma das uma das coisas que fala que é sobre a pirâmide o que é que é a pirâmide das leis ah pois lá está outra coisa que as pessoas não fazem a mínima ideia é que é que os atos normativos têm uma hierarquia portanto a constituição está no topo depois tem as leis e decretos de lei depois aquilo tem uma hierarquia e portanto os de baixo não podem ir contra os de cima por exemplo não pode haver uma portaria um regulamento municipal que diga que em Lisboa não se pode entrar a acompanhar um utente do Serviço Nacional de Saúde porque existe uma lei que garante esse direito portanto isto tem que está acima está acima portanto há de ter uma hierarquia não sei se lembra houve uma altura que toda a gente fazia leis não sei se lembra eu achei essa altura deliciosa porque toda a gente fazia leis o porteiro do coisa fazia leis o segurança fazia leis o hospital fazia leis toda a gente fazia leis e foi nessa altura que eu percebi que ninguém sabia o que era a pirâmide das leis e agora está cá toda a gente achava que qualquer um fazia leis ah mas o segurança disse porque é uma lei a República Portuguesa é a Constituição é soberana na pirâmide das leis o que é que isso significa? significa Rita significa que enquanto nós tivermos a Constituição seremos um país democrático um Estado democrático e seremos um país soberano isso significa que nenhuma entidade internacional poderá sobrepor-se à Constituição da República Portuguesa significa muito é bom que as pessoas percebam isso é o nosso escudo é o escudo exatamente acha que quem adormece na democracia acorda na ditadura? sem dúvida nenhuma acha que isso já está a acontecer de alguma forma de uma forma mais subtil? sim há muitas formas hoje em dia de adormecer as pessoas eu diria que tradicionalmente a forma mais fácil de adormecer as pessoas é dar-lhes dinheiro o dinheiro as pessoas têm uma relação muito esquisita com o dinheiro ou eu tenho uma relação não sei sou eu sou as pessoas eu acho que o dinheiro é um meio não é um fim portanto eu já tive muito já tive pouco já tive nenhum já tive muito já tive pouco é um meio mas as pessoas deixam-se iludir muito pelo dinheiro eu diria que tradicionalmente uma das formas de adormecer grande parte das pessoas é através do dinheiro hoje já não é só o dinheiro mas é também uma manipulação que eu acho que tem muitas vertentes psicológica uma inversão muito grande de valores uma cultura que aceita tudo o que é normal normalizando esse anormal portanto essa inversão de valores e isso cria pessoas fracas cria pessoas eu até digo desprovidas de sentimentos que é uma coisa esquisita alienadas quase sim que não sentem ou que sentem muita coisa pelo gato mas depois se tiver que é uma pessoa ao lado a morrer elas indiferentes portanto há um descolar do que é a dignidade humana uma desconexão não há ligação as pessoas não percebem bem o que é a dignidade humana não entendem bem também temos que voltar a recordar a dignidade em todos os sentidos todos todos os sentidos porque as pessoas confundem muito a nossa dignidade pessoal não é com o princípio da dignidade humana um não um não está obviamente separado do outro mas são duas coisas diferentes em dois planos diferentes houve uma uma notícia algo que partilhou acerca de uma de uma lei que o governo tentou aprovar que instituía a limitação da liberdade de expressão em Portugal e eu não sei o que é que aconteceu isto não foi para a frente não sei se foi as manifestações já me dirá se foi as manifestações nas redes sociais ou o que é que impediu que isto fosse para a frente mas a minha pergunta acima de tudo era o que é que estaríamos a violar aqui a nível dos nossos direitos ou da nossa constituição se isto tivesse ido para a frente além da liberdade de expressão eu também deixe-me só dizer uma coisa antes de responder a isso eu também costumo dizer muito hoje em dia hoje em dia que muitas vezes não é preciso uma lei para pôr certas coisas em prática mas sim foi sem dúvida nenhuma na minha opinião o grande alarito que se gerou nas redes sociais eu fiz a minha parte muita gente replicou e houve um um escalar muito grande da indignação mas qual é que era a lei previa o quê? portanto é um sonho não é obviamente desta nova cultura woke que é limitar a liberdade de expressão nas redes sociais com a desculpa do chamado discurso de ódio ah ok é um discurso de ódio e portanto lá está põe isto na cabeça das pessoas as pessoas acreditam que não tem nada a ver o que tem o que é obviamente uma censura uma tentativa de implementar a censura nas redes sociais que são neste momento por assim dizer o veículo mais isento de comunicação e troca de informação que existe todos nós sabemos estamos de acordo acho eu não sei que os meios de comunicação social estão completamente dominados claro e portanto as redes sociais estão a fazer uma grande concorrência aos meios de streaming por isso há que tentar refriar as redes sociais e é essa a ideia e não foi para a frente portanto e eu trago isto aqui porque não foi para a frente porque o povo porque as pessoas se informaram e se e se impuseram e eu acho que isto é um sinal claro e esta é a mensagem que queria deixar aqui com isto de que realmente quando nós colocamos a nossa voz no mundo isso também tem um resultado pode ter um resultado outra outra pergunta que tinha aqui para si era que a OMS foi outra das coisas que eu que eu fiquei curiosa que é uma organização que é não eleita por ninguém eu não sabia disto portanto estou sempre a aprender eu quando vou ao seu Instagram estou sempre a aprender tem preparado um tratado à escala global que lhe vai dar poderes supranacionais isto é importante de ser partilhado é até porque os países mais inteligentes já disseram que não quem foram esses países como a Eslováquia enfim já a Argentina vários países já disseram que não nós aqui temos o problema da comunidade europeia não é mas Portugal continua a ser um país soberano e que tem uma constituição e que acima dessa constituição não há nenhum tratado mesmo que ele seja ratificado ou seja neste caso específico nós temos a soberania da constituição que nos defender a questão não é nos defender não é a constituição que nos defende somos nós que exigimos que ela seja aplicada ok é diferente portanto não sei eu também acho que era interessante as pessoas pesquisarem e procurarem perceber não é porque a OMS obviamente que é uma organização movida por interesses financeiros pelos seus patrocinadores que são as grandes farmacêuticas não é mas isso é uma coisa que está disponível em todo o lado não é preciso muito para aí perceber como é que aquilo funciona aliás o próprio presidente da OMS teve que fugir da África é uma questão de pesquisarem as pessoas também se interessarem portanto é uma coisa que por exemplo não me preocupa porque acima da constituição não está coisa nenhuma portanto eu quero ver como é que depois vão depois em frente da pedra é que se talha a obra mas este tipo de decisões são decisões que têm sempre que passar por um ou seja por todos os portugueses ou seja não é possível não necessariamente porque pode ser decidida a ratificação do tratado apenas pelo por quem tem poderes não é pelo governo e pela assembleia não deveria ser uma questão sujeita a referendo sim por exemplo eu acho que nem se põe o caso de sujeitar a referendo algo que é inconstitucional porque o facto de se pensarem em atribuir poderes a uma organização supranacional de acordo com a nossa constituição é inconstitucional portanto porquê estar a fazer uma pergunta que era um tema certo que é uma perda de tempo e nós sabemos que o nosso estado infelizmente tem esta tradição de gastar dinheiro com coisas que não servem para nada porquê estar a perguntar às pessoas uma coisa que a própria constituição proíbe não é agora isso não impede obviamente de haver uma ratificação mas depois cá estaremos para perceber como é que vão pôr em prática porque afinal de contas somos 11 milhões exato e quem tenta pôr em prática estará obviamente em menor número quem faz os seus cursos e masterclasses o que o que é que o que é que vai lá buscar ou o que é que deseja ir lá buscar são pessoas que já estão num ponto de de consciência de que realmente precisam de se informar são pessoas que estão ou seja como é que chegam as pessoas até si olha extraordinário só dos dois militares que já passaram pelo master só há uma característica em comum a todos todos têm medo todos têm medo pronto o resto são todos diferentes pessoas diferentes áreas desde as idades as habilitações literárias área profissional são todos diferentes claro repetem-se há profissões que procuram mais o master até para espanto de alguns como muitos funcionários públicos o que eu acho que é motivo de grande orgulho porque nós em princípio achamos que o funcionalismo público apesar de ser o que é está perdido e não está porque de facto há muitas pessoas que têm que têm interesse em melhorar em em viverem com alguma indignidade em saírem daquela bolha de apatia em que se limitam a cumprir determinadas ordens sabendo até que algumas são ilegais mas a única característica em comum que eu encontro até hoje é o medo todos têm medo de alguma coisa então diria que aquilo que eles vão lá buscar é essa liberdade pelo menos essa liberdade de poderem colocar os seus limites e a sua voz não, eu acho que o que vão buscar é a segurança ok eu acho que o que vão buscar sinceramente é a segurança porque sentem-se seguros a partir da segunda terceira aula sentem-se seguros começam a agir com mais segurança e têm experiência por exemplo dos seus alunos ao longo da formação já tomarem atitudes partilham tipo olha hoje mandei um e-mail sim até porque eu abrigo e faço casos práticos e tudo mais mas sim sim isso deve ser incrível e super motivante para os outros é uma coisa interessante as pessoas começam a querer saber mais ou seja começam a perceber e começam a querer saber mais e a aperfeiçoar-se mas sim na terceira quarta aula isso é muito muito bom é ver na prática o resultado do trabalho e alguns já ganharam algumas dificuldades ultrapassaram algumas dificuldades que tinham que bom e resolveram algumas situações que tinham eu acho que tenho um testemunho não estou bem certa a estar nos destaques de uma pessoa que aparece-me que está nos destaques não me lembro bem que resolveu uma situação que ela diz que resolvia uma situação que se arrastava há cinco anos em cinco minutos uau parece-me que isso está nos destaques tenho certeza mas acho que sim uma situação que tinha a ver com a filha então ou seja aquilo que a Rita oferece é para toda a gente qualquer profissão qualquer é para todos os cidadãos profissões extraordinárias engenheira de minas bióloga marinha uma criminologista estudada em Stanford uma massagista que estava na tem muitas pessoas que estão fora de Portugal também muitos imigrantes e consegue ajudar mesmo sim porque as pessoas têm interesse depois como é que eu estou aí como é que faço como é que é exato as pessoas estão imigradas mas muitas delas não é definitivo e pelo menos é o que eu sinto e aquilo que acontece nas aulas é que claro que a Rita deve dar conteúdo obviamente mas as pessoas também colocam casos práticos questões práticas as aulas são todas práticas ok tirando de uma ou duas são todas práticas são reuniões zoom são todas práticas é assim como o Tony Robbins dos direitos fundamentais pronto portanto eu explico qual é o direito tem causa onde é que ele está na constituição às vezes digo o artigo outras vezes não porque isso não é muito importante há três ou quatro artigos que eu acho muito importantes que as pessoas conheçam mas o resto não interessa interessa saber qual é o direito e depois toca pôr as pessoas a pensarem em utilizar aquilo que utilidade é que aquilo tem porque as pessoas estão ali para perceber como é que eu vou fazer eu venho para aqui mas isto não é uma coisa só para eu aprender eu quero saber é como é que faz na prática aliás começo logo a perguntar ao fim de duas ou três aulas mas depois como é que faz na prática as pessoas querem saber como é que fazem na prática qual é que é o seu sonho ou um projeto que gostava ainda de implementar e que possa partilhar connosco e que já possa partilhar connosco há um projeto que está no forno que entretanto eu espero que antes do verão possa sair cá para fora agora vai sair uma coisa muito interessante porque o Máster agora não vai ter mais turmas nos próximos tempos vou lançar uma outra coisa que eu acho que vai ser muito útil também depois há convites para não posso dizer muitas coisas depois há convites para outra coisa mas não sei se terei tempo e há a questão da televisão que eu tenho andado a pensar se vale a pena ou não apesar das propostas e destas últimas propostas já terem sido mais a meu gosto tenho andado a pensar se será o formato que tenho interesse ou não eu entendo perfeitamente embora porque eu gosto muito do meu espaço e da minha comunidade claro que deu muito trabalho e dá-me muito prazer e não sei se isso irá um bocadinho aquelas limitações próprias da televisão não sei se serão muito para o meu para o meu feitio perceba perfeitamente no entanto não sei se vai aceitar ou não algum desafio mas eu acredito que a televisão talvez seja o local que mais precisa de uma Rita Rocha porque há muitas pessoas que vê as pessoas ou a faixa de pessoas que vê televisão eu acho que talvez sejam vê televisão generalista etc talvez sejam as pessoas que estejam a precisar mais de pois as pessoas estão muito dependentes daquele conteúdo da televisão não é aquilo é quase como um vício e muitas vezes atribuem uma uma credibilidade à televisão que ela que não tem que já não tem e portanto têm tendência a não acreditar noutros veículos de informação não é porque consideram que não são tão credíveis e não se apercebem nesta mudança de paradigma olha eu quanto a mim desejo imenso sucesso no trabalho que está a fazer acho que ao nível de difundir a importância de nos informarmos e de reivindicarmos os nossos direitos acho que está a fazer um trabalho exímio queria lhe dar os parabéns por isso aprendo sempre muito quando quando vou quando vou à sua página também vou para me manter informada e e acho que está realmente num caminho muito muito belo de abrir caminhos também para nós passarmos abrir caminhos para nós passarmos quero lhe agradecer muito ter vindo não eu a quero agradecer e espero que quem nos ouve possa possa também começar a segui-la começar a informar-se e que possamos cada vez mais porque isto trata-se acima de tudo de despertar consciências para aquilo que é realmente importante que são os seus direitos fundamentais por isso Rita obrigada obrigada eu agradeço pelo convite pelo interesse e pela conversa obrigada obrigada também a vocês e desse lado portanto já sabem podem seguir a Rita Rocha na página dela de Instagram que é legalis legalis.pt legalis.pt lá vão encontrar muitos vídeos da Rita que nos fazem questionar que nos fazem refletir que vêm abanar as estruturas portanto acho que é sempre uma e é uma uma página que tem muito um ar muito fresco assim que vem tipo vem sangue é sangue na guelra é o que eu sinto então fica aqui também a recomendação para vocês conhecerem o trabalho da Rita e encontramos-nos na próxima semana até já